Domingão, dia de eliminação, paredão logo mais. E aí saindo às quatro e meia agora, saindo o almoço. Turminha se juntou ali, acordou um bocado mais tarde, né? E agora aí preparou o almoço e agora é aproveitar aí. Lembrando que a Amanda tá na final, já temos um paredão aí entre Aline, Bruna e Larissa. Deixa nos comentários o que você acha que vai sair hoje. Tchau.